Sofreu muito, passou por muitos constrangimentos ao ver muitas cenas de traição, pois é, Carla Dias resolveu abrir o jogo, como eu já contei pra vocês algum resumo, mas tem muitas coisas que eu não passei pra você e ela relembrou aí um constrangimento que ela passou no Mais Você ao ver muitas cenas aí de seus colegas de confinamento no Ao Vivo, aí com muitas cenas de traições, é, minha gente, ela resolveu falar mesmo, botou a boca no trombone, não teve medo, após um ano, né, de reality, ela resolveu desabafar aí tudo que sofreu, que ela até então não tinha, falo aí em rede nacional, em podcast nenhum, afinal foi o primeiro podcast que ela participou pós-reality, Então ela desabafou sobre os momentos constrangedores que viveu ao participar do Mais Você depois de sua eliminação do BBB21 Ela relembrou a situação bizarra de assistir aí algumas cenas em que foi detonada por várias pessoas dentro da casa Ela disse assim, eu assisti na Ana Maria Braga no dia seguinte, um grande susto, foi tudo revelado na mesma manhã, onde eu tava ainda acordada, virada da minha saída Não é à toa que eu fiquei tão chocada com tudo que eu tava vendo Carla ainda lembra que não conseguiu ter reação nenhuma, ela não conseguiu reagir Eu fiquei bem chocada com muitas coisas que eu vi, é um choque de realidade quando você confia nas pessoas e aí você vê que a realidade não é tão assim como você achava Tem uma certa decepção, eu lembrei que fiquei muda no programa, eu fiquei nervosa de tentando absorver tudo o que aconteceu Na época viralizou a cena dela sem responder as perguntas da Ana Maria, até porque muita gente falou que a Ana Maria foi muito invasiva E deixou aí a Carla Dias sem jeito num programa do ao vivo, que depois ela chegou até a pedir desculpa por causa que ela tava intimando ali muito a Carla Dias E ela disse que ficou ali comendo pão e tomando café, enquanto a Ana Maria esperava Me falaram que eu fiquei minutos da Rede Globo só comendo peito de peru, eu tava morrendo de fome e nervosa, só ficava comendo É muito delicado você ser julgada pelas atitudes dos outras pessoas, olha que louco, mas é que a gente é mulher né, então sobra pra gente A gente completou aí a Carla Dias lembrando que foi algo do público aí sendo julgada bastante Ela disse que ficou muito mesmo, muito decepcionada com muitas coisas Ela ficou muda pra várias cenas que ela viu depois né, pós reality Então ela disse que não esperava tudo isso, mas é assim Ela disse assim que não é legal Ela confessou né, que errou em algumas coisas Também ficou muito decepcionada com outras coisas, com algumas situações Foi muito interessante esse podcast e os fãs amaram a participação da Carla Dias Porque até então ela não tinha falado sobre essas situações que ela passou Por esses constrangimentos que ela viveu né, como ela disse que foi julgada pelo erro dos outros A eliminação dela não era pra ser daquela forma, mas por ser julgada por algum erro que aconteceu lá dentro das outras pessoas Ela acabou sendo eliminada e ela esclareceu tudo mesmo Inclusive eu vou trazer no próximo vídeo mais um resumo de como começou o romance dela Que inclusive minha gente, não foi o Felipe Becker que teve a iniciativa não tá Foi a Carla Dias mesmo que tomou a iniciativa e foi lá e hoje está namorando aí com o Boni Fique ligadinho aqui que eu vou estar trazendo todos os resumos do podcast da Carla Dias Pra você ficar sabendo aqui atualizado das últimas fofocas como esse né Que ninguém nunca imaginou e a Carla Dias resolveu aí abrir o jogo e contar toda a verdade pra todos Deixa o seu like, compartilha que eu tô vendo aí que ninguém tá deixando like, nem compartilhando E isso me ajuda bastante, tchau tchau, até o próximo vídeo E aí